O que é a terra? Quando falta muito, pede-se. Por isso tomo a infelicidade com a felicidade naturalmente. Como quem não estranha que haja montanhas e planícies e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha. Pensar como quem anda. E quando se vai morrer. Lembrar-se de que o dia morre. E que o poente é belo. E é a bela a noite que fica. Assim é. E assim seja.